Por volta de 9 horas da manhã da última sexta-feira, começou o tradicional desfile cívico no centro da cidade em comemoração aos 190 anos da independência do Brasil. O evento foi aberto com a execução do hino nacional pela banda do 32º Batalhão de Infantaria Motorizado e com o hasteamento das bandeiras do Brasil, Rio de Janeiro e Petrópolis. Desfilaram por toda a rua do Imperador mais de 10 escolas municipais, estaduais e particulares. No total, fizeram parte do desfile cívico mais de 3 mil estudantes, juntamente com autoridades de Petrópolis como a Força Expedicionária Brasileira, a Defesa e a Guarda Civil, a Polícia Militar, entre outros. O evento foi prestigiado por cerca de 10 mil pessoas e este ano teve como tema Quem pensa que é feliz em outra terra é porque ainda não viveu aqui. Uma parte do hino da cidade de Petrópolis. Estavam presentes também o vice-prefeito, secretários municipais e autoridades civis e militares.